A casa é sua, assista, é o bicho. Agentes do setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta semana uma força-tarefa no bairro Vila Alegre, aqui em Três Lagoas, que é para erradicar o mosquito transmissor da leishmaniose. Isso porque na região foi registrado um caso da doença em um morador. Além disso, os agentes fizeram também um bloqueio canino e diversas testagens em cães. E olha só, de 46 animais testados, pelo menos 21 deles deram positivo para a leishmaniose. Por isso, esse será o tema do nosso Sexta é o Bicho de hoje. Eu recebo a médica veterinária Fernanda Maia aqui nos nossos estúdios. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, sempre um prazer falar com a senhora. E eu já começo perguntando o seguinte, eu acabei de citar aí essa triste realidade em um dos bairros aqui da nossa cidade. Como que nós moradores, cidadãos que temos esse papel de agente também, podemos fazer a nossa parte para não deixar que isso se repita? Primeiramente, bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. A leishmaniose aqui na região é uma coisa extremamente complicada e séria. Hoje em dia, graças à evolução da medicina veterinária, existem não formas de erradicar a doença, mas de controle. Por exemplo, antigamente no mundo tinha a questão da raiva, que era uma zoonose também, que a zoonose que a gente fala é o quê? Que doenças de animais que são transmissíveis aos humanos. E a raiva é, e a leishmaniose também é. E aí, o mundo em si conseguiu erradicar a raiva com a vacina, tudo direitinho. E hoje em dia já existe formas não de erradicar, mas de controle, não vou dizer 100%, porque nada é 100% da doença. Que é a coleira, que a gente preconiza muito o uso, a vacinação. Existem vários meios, entendeu? E eu acho que, como ainda é uma coisa relativamente nova, ainda tem um custo alto. Mas é o que eu falo para os meus clientes. O custo do tratamento, não só do animal, quanto de um ser humano, é muito mais caro do que você tentar fazer o controle, a vacina, a coleira. Então, a gente sempre indica, faz a vacina, tenta controlar a doença. Existem formas, existem medicamentos já aprovados pelo Ministério da Agricultura. Porque antigamente, até bem pouco tempo atrás, se o animal desse positivo, qual que era o protocolo? Eutanásia. Só que hoje em dia já existem medicamentos autorizados para o uso pelo Ministério da Agricultura, que pode ser tratado e a doença pode ser controlada, sem tornar isso uma coisa muito séria. E as pessoas ainda não têm essa visão, infelizmente. E como é que administra a vacina? É uma dose só? Não, como que é o protocolo vacinal? A partir dos quatro meses do animal, a gente faz o teste, a gente tem que fazer um teste, tá? Para ver se esse animal é positivo ou negativo. Para fazer a vacina, ele tem que ser negativo. Existem muitos animais que trazem a doença da mãe. Então, por exemplo, cadelas portadoras não podem se reproduzir, porque os filhotes vão nascer. E esse sim é a maior forma de disseminação da doença, não é nem pelo mosquito. Nossa! Entendeu? Porque as pessoas não sabem disso. Às vezes cruzam a cadela sem nem saber que ela é portadora, porque ela nunca apresentou sinal clínico, nunca testou e nunca fez a vacina. E o tutor também nunca se preocupou em fazer algum exame preventivo, ver o estado de saúde dela. Exatamente. Então, como é que é o protocolo? A gente faz esse teste, tem o teste rápido hoje em dia, a gente faz no consultório, em 15 minutos é o resultado. Dando negativo, como que é o protocolo vacinal? A primo vacinação, o primeiro protocolo, são três doses com intervalo de 21 dias. E depois apenas o reforço anual. Aí todos os anos precisa aplicar. Todos os anos, igual a raiva e a polivalente. Mas aí no resto dos anos é uma dose só. Entendi. Entendeu? E além disso, o uso da coleira repelente. Essa é a forma mais completa que a gente tem de controlar a doença. Certo. E nós, seres humanos, também temos um papel assim de manter os nossos quintais limpos. Isso também ajuda a diminuir? Com certeza, com certeza. Grama baixa, tudo cortadinho, sempre limpinho, igual a questão da dengue que todo mundo fala. Óbvio que ele não tem a mesma, ele não se deposita em água, essas coisas. É diferente. São espécies de mosquitos diferentes. Só que é sempre manter tudo limpinho, o animal com a coleira, vacinação em dia, que é possibilidade, não vou dizer que a possibilidade é nula. Sempre existe ali um percentual mínimo, mas é muito difícil de acontecer do animal contrair a doença e passar a doença também. E não só os animais, né? A gente acabou de ver aí que pelo menos 20 cães testaram positivo e isso pode se tornar um problema de saúde pública para nós, seres humanos, também. Com certeza. Pode mesmo. E a leishmaniose em humano, ela é muito mais severa do que em animais. Ela é muito mais severa, eu não entendo muito, mas o pouco que a gente chegou a falar, é de difícil tratamento, existia apenas um, tanto que no início da leishmaniose a gente usava um medicamento de uso humano para tratamento dos animais. E foi proibido. Por quê? Por conta disso, porque senão quando precisasse para o humano já haveria uma resistência. Então foi desenvolvida uma outra medicação com outro princípio ativo para a gente usar nos animais. A gente não pode usar os mesmos tratamentos, entendeu? E quais são os sintomas da leishmaniose em cães? Ela pode ser uma doença muito silenciosa, às vezes o animal pode viver a vida inteira portador e não ter sinal clínico. Os primeiros sinais clínicos, que o animal vai apresentar aquelas feridas, que não cicatrizam por nada. Alguns animais apresentam apatia, prostração, não se alimentam. E que são sintomas que podem também ser outros quadros clínicos. Exatamente. Pode ser a tão conhecida também doença do carrapato aqui, que também é muito endêmico. Então tem muitas outras coisas, entendeu? Essa questão, feridas de pele, pode ser um problema dermatológico também, não necessariamente pode ser a leishmaniose. Então não tem jeito de você... Uma característica principal é a onicogrifose, que a gente fala. O que é? O crescimento exagerado das unhas. E aí chama atenção. Chama atenção, porque é uma característica muito particular e peculiar da leishmaniose em si. Mesmo que o animal, às vezes, fique num piso áspero e ele consiga lixar essa unha, essa unha cresce desenfrenhadamente. E o diagnóstico é por esse teste rápido? É o teste rápido, é. E depois o tratamento, ele pode levar à cura? Não, cura não. A gente consegue fazer controle da carga parasitária desse animal. Existem alguns relatos em artigos científicos que zeraram a carga parasitária, mas são relatos. Não é uma coisa muito comum. E existem as formas de tratamento preconizadas. Existe um medicamento preconizado pelo Ministério da Agricultura que é autorizado o uso, que é a amtefosina. E esse é o mais indicado, né? E é o que o governo, o Ministério da Agricultura autoriza o uso. Então, se você tem um animal que é portador, pra você manter esse animal vivo, sem precisar fazer a eutanásia, o correto é você fazer o tratamento com essa medicação. Certo. A senhora comentou que as fêmeas não podem se reproduzir. Quanto aos machos? Não, não tem problema. Não tem problema, porque a reação é via cruzada pela placenta na hora da fecundação. Entendeu? O macho não tem problema. Mas esses filhotes todos vão nascer portadores. E aí que é o maior índice de disseminação da doença. E aí que tá o grande problema. É, o pessoal fica muito preocupado com a questão do mosquito. Ah, o mosquito, o mosquito, o mosquito. A principal forma de disseminação da doença não é pelo mosquito. É entre os animais, né? Então é aconselhável realmente a vacina. A vacina. Não tem outro caminho. Não tem, não tem. O filhotinho nasceu, você não leva lá no veterinário pra fazer vacina da raiva? O pessoal se preocupa. Ai, a vacina da raiva é importante? Com certeza. Faz parte do protocolo. Só que hoje em dia a raiva é uma doença erradicada. Existem casas isoladas, nem aqui na região nenhum. Mas lá pro Nordeste, afastado. Acho que agora até o governo voltou com a vacinação gratuita na cidade aqui da raiva. Então assim, não é um problema. E aí o pessoal, só que as pessoas esquecem da leishmaniose. Que é uma coisa muito mais real, muito mais presente e muito mais séria atualmente. Então bora vacinar, né? Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.